Fala aí pessoal, eu sou o Lucasayashi JP e hoje eu estou trazendo aqui meu primeiro vídeo aqui no meu canal Pessoal, eu estou começando aqui um canal, eu já tinha um canal, eu estou aqui no Japão, primeiramente aqui Por que o nome do canal é Lucasayashi JP? Porque eu estou no Japão E eu vou continuar gravando mais vídeos no Japão, então se você gostar, já se inscreve no canal Mas se inscreve, se inscreve, nossa meta de agora é 10 inscritos ou menos, ou 2, 5, tudo o que eu preciso é pelo menos 1 inscrito Aí pessoal, eu sou o Lucas, quem conhece eu sou o apresentador do canal TC2 Games, eu sou o dono daquele canal E agora eu comprei um celular novo aqui no Japão, e aqui lá eu usava meu celular antigo pessoal E o que eu fazia? Deixa eu ver se ele está aqui Para quem não está, o que eu fiz? Eu cheguei aqui no Japão, entendeu? De boa aqui, espera um pouco Eu cheguei aqui no Japão e tenho um celular novo agora, entendeu? E como que eu falei? Ah, meu pai comprou celular para mim, para eu continuar gravando o vídeo, melhor, entendeu? Com a imagem boa Desculpa Com a imagem boa Então, esse aqui vai ser nosso primeiro vídeo no canal O que vai ter nesse canal? Primeiramente, vai ter vlog, vai ter desafio, vai ter trollagem Vai ter experimentando comida E ter a única coisa melhor que vai ter aqui nesse canal, é Japão Isso, é Japão E aqui que eu estou, é meu quarto E onde que eu estou gravando, pessoal? É bem no meu guarda-roupa E esse vídeo aqui vai ser bem legal, né? Ainda não, eu vou fazer um vídeo ali no meu celular velhinho Falando que nesse canal aqui que eu vou ter Vai ser esse canal aqui No meu outro canal eu já estou quase chegando a 200 inscritos Eu quero bater essa meta de 100 inscritos Vamos chegar a 100 inscritos em vez de quando acabar esse ano Vamos lá, pessoal Vamos chegar, vamos chegar que vocês conseguem Vocês são foda E vocês conseguem tudo Ainda meus amigos do meu pai Tipo o MaruJP, canal do Japa Ainda não sabe do meu canal novo Então, eu vou indicar o canal deles aqui para você Vai lá no canal MaruJP 4 mil inscritos Vamos ajudar ele a chegar a 5 mil inscritos Mano, ele é meu parceiro Ele é legal Vai lá no canal do Japa também Ele não conhece tanto Eu só falei com ele uma vez E... Mas vamos divulgar o canal dele aqui Vamos fazer ele a chegar a 5 mil Ou 5 mil, eu estou achando que é o Maru Chegar... Deixa eu ajudar a chegar a 2 mil E até mais para eles subirem, pessoal Então, esse aqui é o primeiro vídeo Eu já expliquei tudo o que eu vou fazer no meu vídeo Foi bem esquisito, foi o vídeo? Foi Mas o bom... Eu espero que está tudo certo aqui, beleza? Então... Tchau!